bom dia pessoal mais um dia amanheceu aqui ó o rapaz está arrumando o pezinho da zarara pra mim ele está arrumando um puleiro pra ela ficar e eu conheci uma amiga aqui ó e ela quer conhecer minha casa vamos lá pode entrar tá uma bagunça que eu acordei agora e eu gosto bastante de dormir bom dia meu povo hoje nós estamos filmando aqui dentro do motorhome arara azul marta meu nome vamos começar agora eu falei agora vamos começar de novo bom dia meu povo tô falando aqui do arara azul do motorhome de uma amiga que eu acabei de conhecer que estava numa festa aqui no haitê juatuba fiquei apaixonada pelo cantinho dela olha essa sala que maravilha olha a tv é um conforto que sobe cozinha fiquei apaixonada olha a cozinha o cantinho olha olha aqui a mesa olha que maravilha olha o banheiro até banheira tem nesse banheiro gente é chique demais adorei olha esse banheiro gente fiquei apaixonada olha aqui olha que banheiro lindo olha olha aqui o o o o o o o a cama o quarto de hóspede gente é lindo demais gente fiquei maravilhada olha aqui a cama olha o quarto sou apaixonada com cama grande olha essa cama king olha que maravilha amei amei esse espaço agora agora vamos para a área de serviço olha para a área de serviço olha o quarto aí com tv todas as repartições desse motorhome tem tv olha a área de serviço área de serviço olha aqui rede máquina de lavar da grande no olho para vocês uma máquina de lavar uma máquina menor se não quiser a grande sentar aqui atrás gente é uma nossa uma delícia amei isso aqui esse espaço é maravilhoso direto aqui da porta do sítio o haitê juatuba é isso aí pessoal tchau